Dizer e desejar ao futuro ministro do STF que ele faça cumprir aquilo que é o regramento que rege a vida de todos nós brasileiros, a Constituição Federal, que ajude a reestabelecer com toda a força o Estado Democrático de Direito, que ajude a todos os demais poderes lá naquele colegiado a garantir que esse país nunca mais viva risco contra a sua democracia. E a ele toda a sorte e toda a possibilidade de fazer um grande trabalho ao longo dos seus 28 anos. Espero que ele tenha vida e saúde para exercer até o fim esse mandato que o presidente da República e o Senado da República conferiu a ele como ministro do STF. Muito obrigado, senhor presidente.